Nós estamos aqui hoje, eu faço parte da comissão que está fazendo acompanhamento das áreas contaminadas. Nós recebemos a denúncia da Defensoria Social de que aqui embaixo, no estacionamento do Maracanã, existe uma área de grande índice de contaminação. Nós fizemos da tribuna da casa essa denúncia, nós recebemos vários documentos da Defensoria, com parecer técnico, comprovando essa contaminação. Então, nós encaminhamos isso para o governo, o governo disse que não existia, no primeiro momento, que não existia nenhum problema como esse, que não existia nenhuma área contaminada. Mesmo assim, nós encaminhamos para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para o Ministério Público do Rio de Janeiro, os documentos que nos foram enviados. A Defensoria Pública já respondeu favoravelmente, dizendo que vai abrir o inquérito para apurar a veracidade dos fatos. Hoje nós estamos aqui com várias pessoas interessadas nesse debate, vários pesquisadores. Enfim, começamos aqui com a imprensa e já ficamos sabendo aqui, apesar de hoje nos jornais o governo afirmar que não existia área contaminada, mas nós ficamos sabendo aqui, através da imprensa, que a Prefeitura do Rio de Janeiro disponibilizou à imprensa uma contraprova, dizendo sim que havia contaminação, que houve a contaminação, mas que o problema já estaria resolvido. Então, conforme a gente investiga, mexe nisso, aparecem novos fatos. E o fato do dia de hoje é a afirmação da Prefeitura do Rio de Janeiro que existia sim a contaminação e de que ela já está remediada. Nós vamos oficiar a Prefeitura para ter essa contraprova, vamos passar essa informação para a Defensoria do Rio de Janeiro e vamos também na próxima semana buscar uma audiência com o Ministério Público do Rio de Janeiro, no sentido de que o Ministério Público também entre nesse debate, nesse processo de fiscalização. Então, como deputado, o meu papel é, recebendo da sociedade uma denúncia, dar encaminhamento a essa denúncia nos órgãos competentes e também dentro da Assembleia Legislativa. Assim que a Casa voltar no recesso, no dia 1º de agosto, eu estarei encaminhando formalmente essa denúncia ao presidente da Comissão de Áreas Contaminadas.